E aí Mano, já desceu a escada aí, véi Peguei Segura, tem drone do Echo aí Tô segurando aqui azul, ó Tem um azul e um escada-costa Nossa, mano Fiquei olhando pra vida toda a humanidade, véi Desceu a escada-costa Pelastra Pelastra aí Corredor, corredor Ai O cara soltou um gemido do nada Quinte segundos Restam dez segundos Faltam cinco segundos Masu Certeza que esse cara deve estar muito boto Esqueça tudo Viu Ah, e esse iconezinho aqui de pular? Alguém fica aqui na janela do bomb rapidão Muito previsível Muito previsível, velho Oh Cipá, dá pra fazer aqui a play, hein, rapaziadinha Dá pra fazer a play, hein Pode vim, Amaro, pode vim, pode vim, pode vim Vim ficar aqui marcando, tá, o Glesser Marca aí a janela, marca a janela Nem precisa da cara, tá safe, tá safe Pô, dois cara, velho Cara, duas vezes Duas vezes, ninguém merece Tiver vaga, chama aí gente, eu jogo mais um Cara, não tem como, velho Essa daqui é uma das melhores animações que tem de Elite, cara Não tem como Olha isso, velho Vá, pô Vá, pô Tô cara em cima Tô vendo um bombe, mano Ah, pela frente não vai dar, pera aí Segura, não, segura, segura Pig 3 tem Atrás da Zami Atrás da Zami Atrás do bombe B, mano Atrás da Zami Atrás da Zami Atrás da Zami Não, não tem como Atrás da Zami Atrás da Zami Segura aí, Nomad, eu vou contigo. Se bem... Pera aí, acho que não, pera aí. Só segura, Nomad, segura, segura. Ah, cara, eu derrubei a Zane. Vou passar pro plano. Segura, segura, Nomad. Boa, boa. Nossa, eu não mereci ter matado esse castor. Eu não mereci. Que tele! E começa a saga mais uma vez tentando abrir o paredão. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Ah, temos uma rosa. Monstro, monstro, monstro. Até que não sofremos dessa vez. Cabecinha bonitinha dosa. Lançando frate. Ó, varicuping dois, varicuping dois, varicuping dois. Boa, derrubou, derrubou. Só finalizar, só finalizar. Boa, perfeito. Mano, vou passar plant. Acho que dá, acho que dá. Segura aí. Peguei caíde. Boa, guys. Perfeito, perfeito. Cuidado. Aliados inteiros. Agora a gente mete a fuga. Onde você está, donado? Onde você está, donado? Se o cara não morreu, eu não sei, mas tudo bem. Corre, Bergen, corre, Bergen, corre, Bergen. Peguei inútil da tropa. Peguei munição. Será que ele já entrou no rosa? Boa, 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 boa. Não é para dar um pouco? Não quero a grana, não quero. Ba rebing, ba rebum. Peguei o jammer para andar com banheiro. Peguei o alarmer da porta do dragão. Ah, olha só Se não é o Evil Eye Vem pra mim, Delice Vem pra mim Peguei o jammer do paredão azul também Agora a gente começa a andar um pouquinho Cai de pilar Cai de pilar Cai de não Mute, ó, tô chapana No ping, no ping É seu nome, só vai, só vai, só vai Só passar plant, só passar plant Perfeito, perfeito Double door, double door, double door Boa Cara, eu amo a brava, sério Operadoriazinha safado, viu, véi Tá aqui o holograma ali da amarela Peguei o do PZD também Cara, não tem nem uma câmera da Valkyrie aqui, véi Aqui é a câmera pra Valkyrie Não, essa é a da Valkyrie Onde que lá tá? Não sei, mano Bom, pelo menos essa aqui é uma do cavaleiro Alguém vai lá no PZD que eu acho que dá pra fazer a play aqui do plant Mano, eu já usei todos os azeite Deve entrar aqui Tem um cara aqui, meu filho Putsu, eu acho que foi uma brechinha aqui na smoke O smoke tá estando amarela Peguei a smoke Mano, vou tentar passar plant, véi Passou Cadê essa câmera? Ah Tenta passar plant, guys Segura, segura, segura Plantando Mano, tem um PZD e um escada amarela Tô marcando escada amarela Não dá cara, mano Tá aqui, ó É só esse, só esse Tá defusando, já tá defusando Não, não vai, não vai Não, não vai, não vai, tá aqui Easy, boi Aliado Alguém mira no corredor ali de cima, mano Esche no bar azul Pronto Olha o corredor lá, Yaggy Esquece o cara o problema Aliado Uma bomba foi localizada pelos inimigos Meu Deus Meu Deus, que caos, mano Beleza Os dois estão no VIP Os dois estão no VIP Não pinga, não pinga assim Não espota Acho que ele me ouviu Se vier aquário, eu aviso aqui Se vier aquário, eu aviso aqui Eu acho que tem uma vibe, irmão Tenho certeza Tá no sinuca Ele tá avançando pro aquário Voltando pro... Vai devagar sem correr Vou roubar Deve tá mirado o vibe já Tá no vaso Entrou no bomb Ele vai plantar no narguilho Só mais 15 segundos Tá plantando Faltam 10 segundos Agora vai Ok Eles vão fazer play por onde, mano? Eu vou abrir o sapão Peguei o warning Ai, que balão Descer, você pega ele de costas Eu vou baitar ele Ele saiu Tô com um de vida, véi Droga Tá deitado Deitado Segura Planta, planta Tô marcando Ele tá deitado Vai Deitado Deitado Vem pra mim, Legend Ah, safado Aliados eliminaram as forças inimigas Boa, guys Jogou muito de 6x1 Manda salve Ai, salve E a supremacia Que continua Vem com nóis E ao Assis e E a Vem com ello Deitado E a